Maria da Graça Xuxa Meneghel, ou Xuxa, a Rainha dos Baixinhos, como é conhecida artisticamente. Nascida em 27 de março de 1963, em Santa Rosa, estado do Rio Grande do Sul, Xuxa começou a carreira artística como modelo em 1979. Em 1982, estreou o filme Amor, Estranho, Amor. Em 1983, Xuxa apresenta o programa Clube da Criança, na extinta Rede Manchete. Em 1986, Xuxa vai para a emissora Rede Globo, apresentar o programa Show da Xuxa. Em 1988, Xuxa lançou o seu primeiro longa-metragem Super Xuxa contra Baixo Astral. Em 1990, Xuxa lança seu segundo longa-metragem solo, Lua de Cristal. Tudo o que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que puder, que não me falte forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, que juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor me faz cantar. Lua de Cristal, que me faz sonhar, que faz de mim estrela, que eu já sei brilhar. Lua de Cristal, nova de paixão, que faz a minha vida cheia de montar. Lua de Cristal, que me faz sonhar, que faz de mim estrela, que eu já sei brilhar. Lua de Cristal, nova de paixão, que faz a minha vida cheia de montar. Em 1991, Xuxa aparece na 37ª colocação da revista Forbes, entre as 40 mais ricas celebridades daquele ano. Em 2015, Xuxa sai da Rede Globo após 29 anos e vai para a TV Record apresentar o programa Xuxa Meneghel. Em 2017, Xuxa estreou o programa Dance Brasil. Em 2023, foi lançada a série documental Xuxa, pela Globoplay. Atualmente, em 2024, após 9 anos fora da Rede Globo, Xuxa retorna à emissora com um quadro fixo no Fantástico. Xuxa, pela Globo, 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 Xuxa, pela